Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos abordar um tópico fascinante, mas muitas vezes subestimado. Autorregulação e seu papel crucial na inteligência emocional. Imagine-se em meio a um dia estressante. Talvez um prazo esteja se aproximando, ou talvez você tenha tido um desentendimento com um amigo. As emoções estão à flor da pele. É nesse momento que a autorregulação entra em ação. Esta habilidade é como um maestro cuidadosamente orquestrando uma sinfonia de emoções, permitindo que você responda de maneira adequada e construtiva a situações tensas. Agora você pode estar se perguntando, como posso aprender a autorregular minhas emoções e comportamentos? Bem, eu tenho algumas dicas para você. Primeiramente, é essencial identificar e compreender suas emoções. Aprenda a reconhecer o que você está sentindo, em vez de evitar ou suprimir essas emoções. Cada emoção é uma peça do quebra-cabeças que compõe a sua experiência pessoal. Em seguida, avalie a emoção. Pergunte a si mesmo o que desencadeou essa emoção e se a sua resposta é proporcional à situação. Isso pode ajudá-lo a perceber se a emoção é adequada ou se, talvez, está exagerando um pouco a resposta. E aqui vem a parte empolgante. Você tem a escolha de como reagir. Se sentir que a sua resposta emocional inicial não é produtiva ou saudável, faça um esforço consciente para mudar a forma como está reagindo. Você pode fazer isso usando várias técnicas de autorregulação, como a respiração profunda, a meditação, a atenção plena, a terapia cognitivo-comportamental e até mesmo adotando um estilo de vida saudável, com uma boa noite de sono, uma dieta equilibrada e exercícios físicos regulares. Por último, mas não menos importante, pratique a empatia. Aprenda a ver as situações do ponto de vista dos outros. Isso pode ajudá-lo a moderar as suas reações, tornando-se uma pessoa mais compreensiva e flexível. Lembrar-se de ser resiliente e paciente consigo mesmo e manter uma atitude positiva também é muito importante. E se achar difícil lidar com suas emoções, nunca tenha medo de procurar ajuda profissional. A autorregulação é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aperfeiçoada com o tempo, e é uma parte vital da inteligência emocional. Ao aprender a autorregular suas emoções, você estará mais preparado para lidar com situações estressantes, melhorar suas relações interpessoais e aumentar o seu bem-estar geral. Espero que você tenha encontrado valor nesse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. E se quiser explorar mais sobre este tópico, visite nosso blog, o link está na descrição abaixo. Obrigada por assistir e até a próxima!